Como é que tu olhas para a vida e o que é que tu queres fazer? Atualmente estou numa comédia de improviso, estás a ver? Tive o convite da Suíça, já tinha terminado a carreira musical, de uma empresária da Suíça e de um produtor para fazer uma música, e Baila Morana, foi o que eu compus, consegui compor. Está uma música básica, mas acho que está a ser trabalhada na Suíça e acho que poderá ter, eventualmente, poderá bater nas pistas de dança. Mas já tinha desistido e essa amiga minha, empresária, foi bacana, tipo, apoiou-me, deu-me força. O João Sousa está-me a dar o Superforça, o Edu Silva Superforça, os amigos dele dão-me força também. Mas o João Sousa e o Edu Silva têm sido duas pessoas impecáveis para mim. Eles são brincalhões, mas eu gosto muito deles, porque eles são brincalhões, gostam de brincar e tudo mais. Eu também gosto de brincar. E o João Sousa e o Edu Silva fazem-me lembrar quando eu tinha a idade deles, se estás a ver, que eu era assim, exatamente assim. E gosto muito deles mesmo. Estou a bocado perguntaste-me como é que se eu conhecia o João Sousa e disse que eu já te respondi a isso. Ele está com uma que idade agora? 22, acho. Eu conheci o João Sousa, tinha ele... Ele devia ter pai o quê? 11, 12. Acho que não estou a dizer uma barbaridade. Mas foi quando ele basicamente entrou no YouTube, estás a ver? Ele começou a fazer vídeos, eu já fazia YouTube também naquela altura. E ele era um, ainda hoje é, um puto pequenininho, magrinho e na altura ainda era mais. E o que eu achava piado é que ele fazia vídeos no quarto dele, de vlogs, com 11, 12, 13 anos no máximo. E eu achava que ele tinha um... Aliás, eu cheguei a dizer-lhe na altura que ele acompanhava os meus vídeos, depois acabei por conhecê-lo também. E eu sempre lhe disse que ele tinha um potencial gigantesco, porque ele era, sozinho ele dentro do quarto, um puto, uma criança que estava ali, mas super pequeninho, super magrinho, super... É muito engraçado. Mas que tinha uma postura, estás a ver? Uma atitude gigante. E eu lembro-me perfeitamente dos primeiros vídeos que eu ouvi dele, que eu disse-lhe mesmo, tu vais bater, tipo... E estava longe de pensar que era o nível que ele chegou hoje, estás a ver? Estou-te a falar de coisas tipo há 10 anos atrás, estás a ver? Exato. Há 10 anos atrás nem dava para fazer uma projeção que hoje em dia dava para fazer vida de YouTube. E seres influencer, não era isso. O meu bater, que eu lhe dizia na altura, era que ele ia ser um YouTuber muito grande. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí...